Olha só gente, vamos falando agora de obras, de investimentos, porque a Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar obra de infraestrutura urbana e requalificação no entorno da Segunda Lagoa, com a implantação de iluminação em LED. As obras que visam urbanizar e melhorar a infraestrutura no entorno da Segunda Lagoa em Três Lagoas já foram iniciadas. A empreiteira executa as obras de pavimentação asfalte que é construção de calçadas no entorno da Lagoa. Uma rotatória também está em construção no entorno da Segunda Lagoa para facilitar o transo de quem trafega pelo local que interliga os bairros Jardim Dourados ao Interlagos. A empreiteira inclusive já iniciou a construção de calçada no entorno da Segunda Lagoa. A ideia é que as pessoas possam utilizar esse espaço para caminhada, assim como na Lagoa Maior. E a Prefeitura já abriu uma nova licitação para a contratação de empresa que fará a implantação da iluminação pública no entorno da Segunda Lagoa. A iluminação pública, de acordo com o edital, deve ser viária e ornamental. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente vem realizando o trabalho de limpeza e manutenção no entorno da Segunda Lagoa. Além do lixo que é recolhido, as equipes fazem a roçada do mato. As obras no entorno da Segunda Lagoa, conforme o secretário, visam ter mais um ponto de lazer e turístico na cidade. Além dessa, outros projetos voltados para o turismo também estão sendo elaborados. Uma obra ali que veio para, digamos assim, até fomentar um pouco o turismo que o prefeito vem trabalhando. Isso aí logo em breve também estaremos apresentando o projeto da Cascalheira, um projeto grande aí também, que justamente já é para trazer um pouco, explorar a parte turística aqui no município de Três Lagoas. Mas teremos muitas outras obras ainda pela frente. Temos o Parque Linear, que estamos aí finalizando o projeto. Temos bastante coisa ali, a Arena, em breve estaremos falando um pouco mais, são aquelas duas áreas que recentemente a gente fez aquisição. Estamos aí correndo atrás do projeto, mas tudo dentro da nossa gestão, Ângelo Guerreiro, para que a gente entregue a gestão para o próximo gestor, tranquilo, sem problema, e que dê continuidade nas nossas obras. A Prefeitura elabora também um projeto para explorar e tornar a Cascalheira um ponto mais turístico e de lazer, assim como o Parque Linear, que será construído na extensão da Avenida Rosário Congro. A Cascalheira não, é um projeto muito grande. O Parque Linear, por ele ser, digamos assim, ele é mobiliário, serão pistas de ciclovia, quadras, então assim, acreditamos que a gente consiga entregar dentro do mandato do Guerreiro. Mas vai ser licitado esse ano ainda? Sim, acreditamos que até outubro isso aí já esteja licitado. E o da Cascalheira? Cascalheira ainda não, porque tem bastante ajustezinhos, até porque o prefeito quer dividir em várias etapas. Mas começa esse ano? A gente acredita que a licitação esteja concretizada esse ano. Para o Balneário Público Municipal de Três Lagoas, a Prefeitura também tem projetos para melhorar e atrair mais pessoas para o local. O Balneário tivemos o pré-projeto, foi validado pelo prefeito e pelo secretário Moraes, gostaram do pré-projeto, pediram algumas correções, alguns ajustes, já estamos fazendo, já estamos fazendo para finalizar e aí licitar. Lembrando que é um projeto também grande, é toda a revitalização, teremos ali a implantação de novas atrações para a população, mas só que esse projeto aí tem que estar pronto para a gente conseguir falar mais sobre ele. Obrigado.